Olá, meu nome é Fernanda, estou aqui para falar um pouquinho do produto Revolution. Esse modelo é um tapete que a gente vende muito por ser extremamente prático. A composição dele é vinil, poliéster e fibra de vidro. A gente indica para qualquer ambiente que o cliente precisa. Pode ser para uma sala de estar, para um living, para um home, para um quarto, para a área externa. Ele pode tomar chuva, pode tomar sol, é extremamente resistente. O uso dele não é apenas o tapete, a gente pode usá-lo como carpete ou revestimento de parede. Ele tem o isolamento térmico e acústico, então é o produto que na verdade a gente mais indica ao cliente, porque é muito prático. É exclusivo Baicame, então você só encontra na Baicame e com os nossos revendedores autorizados. Esse produto tem a facilidade de não marcar com móveis em cima, então você pode usar ele embaixo da sua cama, mesmo pesada, embaixo do sofá, em seu escritório, passando a rodinha da cadeira, não tem problema, ele não vai ter marcas. O bacana desse produto é que ele é super indicado para pets, então para você que tem o seu animalzinho de estimação, não tem a preocupação em manutenção. A Baicame tem um sistema exclusivo, você pode entrar lá, montar o seu tapete na cor que você preferir dentro do nosso catálogo de cores e dentro dos designers que estão disponíveis.